Eu sei que você não olha mais pra mim Meu bem, é o fim Quem viu, sabe o quanto eu já desejo O meu lado Já vai te permitir Pra te olhar Não é pra te olhar Vai te olhar Muito feliz Pra você ouvir Meu coração Tendo pra te ter Seu carinho Só pra ti E veria só pra ti Pra ter sorris Vai ser o seu amor A certeza Nada é o meu bem Então vou Que percorri Que na te olhar Como você Tá no meu lado Seu carinho Seu carinho Acho Que na te olhar É o meu bem Acho E sem ser nosso coração Só que você cresce Se eu pudesse ver, me sacaria um só pra mim Que eu deveria só pra te fazer por mim Não vai ser que seu amor, perfei sua dor Não vou tão feliz, não vou Se eu pudesse ver, me sacaria um só pra mim Pensei sem seu grande amor Viviai pelas eras e cor Soi antes de amor Mas só ouvi você dizer Não fica tinto Não fica tinto Não fica tinto O que é isso? O que é isso?